Só quero o que é meu sem pisar em ninguém Na disposição sei que vou mais além Fazendo show salvando vidas através da rima Se tem objetivo, lute que Deus ilumine Na mira dos fardos, eu sei o fardo que eu carrego Sigo martelando o prego nessa guerra de ego Predestinado e pressionado pelo soldado do estado Eu me declaro inimigo de quem humilha o favelado E mesmo sem dinheiro eu vou deixando meu legado Através de um depoimento de um louco abençoado É complicado remar nesse barco furado Com um monte de emocionado, com whisky falsificado Triste é ver os língua preta brincar com a fé dos fiel Achando que total flex tem combustível no céu Petróleo que sai da terra acende o fogo do inferno Nesse mundo moderno, o ladrão tá de terno O cheiro e vida feliz com uma estrela no peito E a estrela cadente é o raio x do preconceito Vem direito quem que some não reclama É fácil falar que gosta, é fácil falar que ama O copo tá cheio mas a mente tá vazia A internet é foda, é fonte de fantasia Na era virtual o inimigo é sigiloso Abre o olho, tudo cuidado ainda é bom Sou mais um elo da corrente disposto a bater de frente Nós resolve nas ideias, nas armadilhas da mente Eu aprendi a respeitar o processo do propósito Quem esquenta a cabeça é o palito de foco Só quero o que é meu sem pisar em ninguém Na disposição sei que vou mais além Fazendo show salvando vidas através da rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina Por tudo que perdi pra poder ser eu mesma Hoje agradeço que vem fácil, vai fácil, só some Tantas coisas que eu passei só pra poder fazer meu nome Agora nada pago corre, nem treta, nem homem Mãos falsas estendidas me empurraram da ponte Já escalei tipo Everest pra fugir da fome Sem autoestima me joguei em amor raso Até descobrir o amor próprio, esse não tem prazo Fiz do rap minha morada leal e sagrada Sem money no bolso, meti o pé na estrada Um filho nos braços, o afeto não se compara Minha força bem diverso, minha luta é pesada Parcerias que valem mil, ajudarão contra o mal Hoje não sou uma neguinha, sou quem eles pagam um pau No corre zica de anos, não nasci ontem, sou real Minha mira é ancestral, pra uns até radical Cris maloqueira, 100% original Pra quem pensou que eu não vinha, agora passa mal Mas esse é apenas o começo, falta muito pro final Porque sempre que eu me expresso, me torno imortal Só quero que é meu de mais ninguém Ontem não acreditavam e hoje tô bem além Fazendo show, salvando vidas através da rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina Só quero que é meu de mais ninguém Ontem não acreditavam e hoje tô bem além Fazendo show, salvando vidas através da rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina Fazendo show, salvando vidas através da rima